Pessoal, vamos falar sobre um estudo de um pesquisador inglês que disse que dá para minerar Bitcoin com gás de flair. Vamos entender esse assunto, que é uma coisa curiosa, pode ser revolucionário isso, hein? Essa notícia foi sugerida por Rei dos Piratas, obrigado aí quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa notícia saiu aqui no The Guardian, que é o jornal esquerdista inglês, e saiu mais ou menos como uma crítica, né? Porque isso aqui pode ajudar empresas de petróleo e coisa e tal, aumentar o lucro da exploração de petróleo com a mineração de Bitcoin. Mas exatamente o que eles estão propondo aqui, né? O que o cara fez o teste dele lá na Cruzoé Energy, que é a startup dele, é uma forma de você aproveitar o chamado gás de flair. O que é gás de flair? É isso daqui, ó. Se você olhar uma plataforma de petróleo, sempre tem esse gás aqui, essa coisa aqui, queimando fogo. Se eu for numa refinaria, pode ver toda a refinaria, você passa aqui em Duque de Caxias e na Reduc, tem um monte de coisa isso aqui queimando gás, assim, né? Fica queimando uma chama aqui, parece que o tempo todo aquilo ali, né? O que é o flair? O flair é o seguinte, quando você tem uma... tanto na refinaria, tanto na plataforma quanto na refinaria, você tem os processos de separação do petróleo, né? O petróleo é uma... quando você tira o petróleo do chão, é um monte de coisa que tem ali. Vem areia, vem sal, vem água do mar, vem petróleo, vem uma lambança de coisa ali. Então, na própria plataforma, ele já tem uma série de mecanismos de separar o sal, separar água do mar e coisa e tal. E nesses processos todos que passam, uma parte acaba formando uma parte de gás. Mas é um gás que é muito pobre, ele não tem um valor muito grande. Então, não seria economicamente viável fazer, por exemplo, um duto da plataforma até o continente pra você queimar esse troço lá no continente. Então, não daria... a queima disso daí é muito pouco efetiva. Não é um gás de boa qualidade. Então, o que eles vão fazer com esse gás? Soltar o gás na atmosfera pode ser pior, entendeu? Porque é um gás inflamável, tem um monte de porcaria ali. Então, qualquer solução que eles fazem é muito simples. Eles queimam esse gás, né? Então, isso daqui fica o tempo todo a chama, um chamado flare, né? Ele tem que ser afastado do resto da plataforma por motivos óbvios, pra não causar acidentes, não causar incêndios na própria plataforma. Se virar um vento, bater e coisa e tal, né? É sempre afastado assim da plataforma. Mas eles simplesmente queimam aquilo, porque é um gás que não é economicamente viável você aproveitar ele, mas é um gás que tem um valor calórico ali. Você vê, ele fica queimando o tempo todo, né? Repara que esse flare, ele às vezes tá mais forte, às vezes tá menos forte, né? Varia conforme a situação, porque justamente depende lá das impurezas que tem no petróleo, né? Então, isso nas plataformas, toda plataforma tem isso. Essa queima de gás aqui, né? Mas não é só na plataforma, como eu falei, na refinaria é o mesmo propósito, porque a refinaria, de novo, eles recebem esse petróleo já um pouquinho limpo lá da plataforma e aí fazem a separação em si. Separam os componentes mais leves do petróleo pra formar gasolina, diesel, os mais pesados viram óleo e piche, viram um monte de coisa ali, dependendo do petróleo que você recebe, do tipo de refinaria que você faz, né? Então, mas aí também, quando você faz essa separação dessas coisas, em alguns pontos surge gás e é um gás que tá tão misturado, tanta coisa ali, que não vale a pena você refinar aquilo de novo ou aproveitar pra alguma coisa, você também queima esse gás também. E a mesma questão, por que você queima ele? Porque não é economicamente viável explorar isso, né? Aí, pois é, mas veja, repara, ele tem um valor calórico aqui, ele tá gerando, você tá jogando energia fora, porque você tá queimando o negócio sem nenhum enganho com isso daí, né? E aí que tem uma coisa interessante no Bitcoin, que é justamente a possibilidade que você pode gerar dinheiro em absolutamente qualquer lugar que você tenha energia sobrando. Se você tiver energia sobrando, não tem problema, o Bitcoin não requer que você transporte energia pra um lugar longe, né? Então, o que esses caras estão fazendo? Eles estão justamente criando uma tecnologia que permite você minerar Bitcoin com esse flare. Então, eles falam aqui das experiências que eles fizeram, coisa e tal, ou seja, como é que funciona o dispositivo deles. Eles colocam alguma coisa no meio do caminho aqui pra queimar esse gás, não no flare, não na ponta do flare, né? É lógico, isso daqui é coletado em vários pedaços da refinaria, aí tem um, tipicamente, depende da refinaria, evidentemente, mas, tipicamente, tem um vaso de gás de flare que fica ali, mais ou menos, mantém um volume ali de flare. Então, ali eles fazem uma alteração, fazem um dispositivo pra gerar energia elétrica, ali, ou seja, eles gastam esse gás do flare, queimam esse gás do flare, uma parte dele, né? E geram energia pra minerar Bitcoin. Então, uma coisa que hoje a refinaria joga totalmente fora, ela queima, simplesmente não vale a pena, diminui essa queima aqui, o que significa que diminui um pouco a emissão de gás carbônico e coisa e tal. Em tese, pode diminuir até 100%, porque, veja, é uma solução que se aplica em qualquer lugar, você pode levar até na plataforma de petróleo, porque, em tese, você faz um negócio aqui, queima o gás aqui e gera energia elétrica em pequena quantidade, e aquela energia elétrica roda os nodos do Bitcoin, e pronto, você transformou uma energia que hoje você joga fora em energia aproveitável, em dinheiro, né? Você tá minerando Bitcoin, você tá gerando dinheiro ali, né? Essas plataformas, hoje em dia, são todas ligadas na internet. Você já tem isso normal, então você pode perfeitamente minerar Bitcoin nas plataformas, e com isso você reduz o Flair. Então, repara como é que o Bitcoin, ao contrário do que muita gente fala, que ele é um evento gerador de impacto ambiental, na verdade, ele pode ser exatamente o contrário, porque ele pode ser usado justamente, ele é muito usado justamente, onde você tem energia barata, e aí sim que vale a pena você usar o Bitcoin. Minerar Bitcoin em grandes cidades, principalmente aqui no Brasil, não dá dinheiro, por quê? Porque energia elétrica aqui é cara, você tem uma demanda muito grande pra energia elétrica, né? Não vou nem falar dos impostos absurdos aqui no Brasil. Tipicamente, em qualquer grande cidade, é muito caro você minerar Bitcoin, né? Onde você consegue minerar Bitcoin? Onde você tem justamente uma fonte de energia natural, e que você pode aproveitar aquela energia que hoje está sendo desperdiçada, né? E esse caso é um caso clássico, você tem um desperdício, se você somar todos os flares que tem no mundo, de todas as refinarias, de todas as empresas de petróleo, cara, é energia pra caramba, e é uma energia que está sendo queimada e jogando gás tóxico, não é tanto assim, tá? Esse negócio de poluição de CO2 é um negócio meio da cabeça desse pessoal, mas de qualquer forma, é uma forma de poluição, você está diminuindo essa poluição, então você diminui a quantidade de gás que você está queimando, porque uma parte dessa energia você está usando justamente para minerar o Bitcoin, então no final das contas é algo positivo que você ganha, você ganha dinheiro em cima de uma energia que hoje é desperdiçada. Olha que coisa interessante. Esse tipo de projeto tem o potencial de tornar vários poços e várias empresas de refino, de tratamento de petróleo, que hoje são economicamente viáveis, podem torná-las viáveis, né? Porque a questão da indústria do petróleo é muito isso, é uma coisa de muito larga escala, né? Então, às vezes você tem uma refinaria mais antiga que é menor um pouquinho, como você não tem a escala de uma grande refinaria, você acaba não conseguindo atingir a lucratividade, coisa e tal, acaba ficando para trás nisso daí. Mas uma solução dessa pode ser algo realmente muito bacana, muito interessante. Olha que coisa bacana. É lógico, o jornal aqui está criticando, tá? Não que isso é uma falsa solução, não sei o que lá, não pode usar isso porque Bitcoin gasta energia, lorota desse pessoal. Excelente notícia isso daí. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.